Olá pessoal, sejam bem vindos ao lojão do alumínio aqui na cidade de Báscoa. Eu me chamo João Clérison, que estamos aí para apresentar para a gente que vem aqui, o melhor volume a ver, do álbum. É o nome que a gente está vendo, esse volume aqui que eu acho que é diferente. Todas com carros, um bote, um vasqueiro pequeno, para chegar ao número maior, a partir do dia 10, se você permitir, a chuvasqueira que se montava, ela já vem por 3 andares, você consegue calcular a altura do assalto. No caso, se você quiser colocar uns espelhos, também dá para posicionar o mundo aí, para a gente ter também a opção tagreira, aquela que a gente tem que colocar, e o espelho tradicional para poder utilizar, principalmente nessas chuvasqueiras, desde o nosso estado. Certo? E a gente, pessoal, a gente também está tendo esse volume aqui, tanto de chuvasqueira, tanto de panelas de repouso, panelas de alinhão aqui, tradicional, com suzeiros, cafeteiras, esses modelos mais tradicionais, como também as vigorosas. Esses dois modelos. Vência, que trata, mas a partir daí que eu aprendi a craqueada também. E esse modelo de vigorosa de fundição. para quem não conhece, a chama do fogão a gás, ela vem aqui por dentro, distribui e você coloca o assado em cima, tanto toscana como carne, qualquer tipo de carne. Abafo aqui, então, rapidamente, o seu assado, ele cozinha, tanto de cima como de baixo. Temos essas duas frigideiras e a leiteira ali. Algumas somas de bolo em cima. E agora vamos para a seção dos mais frigideiros. Temos dois tamanhos aqui, pessoal. Dois tamanhos de tapioqueira. Esse tamanho P está R$ 40,00. E o tamanho maior que está ali, eu vou mostrar depois. E o tamanho maior aqui é R$ 44,00. Temos esse modelo também, formato circular. Essas assadeiras, tem tamanhos menores e tamanhos maiores. As panelas, a gente está tendo um kit ali, ó. Kit de 5. Mas também a gente oferece aí na unidade. Você consegue também vender na unidade para você. Para ser o mais acessível possível. Tristeiras. 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 Esse aqui, de tamanho. Mas a gente tem também maior. Esse é o tamanho 22. Se não me engano, tem tamanho 20. E tamanho 24. É, pessoal. A gente também está trabalhando com alguns tipos de concha. Essa aqui, colher. As vigorosas, as assadeiras. Circular. Essa é circular. Vê que tem uma saída aqui de caloria. Você coloca o mesmo sistema da vigorosa. A caloria vem por aqui. É distribuída no bolo. E sai por 5. Temos essas duas formas. Essa aqui. Também. Fundição. Grossa. Quadrada. E os cuscuzeiros. Também fundição. Você vê que é um material bem resistente. Grosso aí. Para levar para... E aí, pessoal. Temos aqui o pé de bujão tradicional. Para a dona de casa. Para facilitar a locomoção daquele peixe. Naquele bujão. Mas também. A gente já percebeu. Que o nosso corpo também utiliza para... Colocar aqueles jarros. Principalmente. De fachada de casa. Para ficar mais um pouquinho. Para normalar o peixe. Também se utiliza. A gente vende bastante. Tanto para fogal. Pão. Para jarros. Bem feito. Temos aqui. Esses. Dois paralelos. Aqui, galera. Um tamanho de família. Pessoal. E as merendeiras. Luminhos. Esse tamanho grande. Está de 330. Mas a gente também dá um desconto. É. A gente está dando um desconto também. Para quem está começando um negócio. Na área de comida. E levando o kit. A gente dá um super desconto para vocês. Frigideiras. E esses dois moldeiros. Beleza?